Um homem de 25 anos foi filmado quando tentava atropelar várias pessoas na rua com uma caminhonete, isso no município de Cacoal, interior de Rondônia. O flagrante ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo feito por um murador mostra o homem dirigindo contra algumas pessoas que estão na calçada. O motorista chega a dar uma volta na rua, atravessa o canteiro e derruba uma árvore. Do outro lado da rua, uma mulher aparece em cima de uma moto e acaba sendo atingida pela caminhonete. A vítima acaba sendo arrastada por alguns metros. Pouco depois do vídeo ser gravado, o condutor bateu no muro de uma residência. Pouco tempo depois das imagens serem divulgadas, a polícia identificou o motorista. Segundo a polícia militar, o condutor estava bêbado. Foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Ainda de acordo com a Polícia Civil, na segunda-feira, algumas pessoas que aparecem no vídeo foram identificadas. Mas a polícia pede que todas as vítimas se apresentem à delegacia para prestar depoimento sobre o caso. O inquérito agora está sendo instaurado e, segundo a polícia, o homem pode responder por tentativa de homicídio. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.